11, quando estávamos chorando, hoje vamos cantar, vamos lá! Me cantou, aleluia, na presença que Ele me enviou Me cantou, aleluia, hoje podemos celebrar Mas a alma que Deus me enviou Me cantou, aleluia, na presença que Ele me enviou Me cantou, aleluia, na presença que Ele me enviou Me cantou, aleluia, na presença que Ele me enviou O que é que vai acontecer aqui hoje? O céu me envia com mim Vai! Vai! Amém. 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 Se não se levantar. Amém. Se não se levantar. O rei está. Amém. Amém. Nova Friburgo se levantou. E assim nós repetizamos que a sua vida também está sendo levantada das ruínas. Então cante mais alto. 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 E o Mariana Baladão. Menininha emprestada aqui nos rios. Tão vindo para ajudar. Cante mais alto. Uma beleza que eu vi. Cante mais alto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.